Eu vou apresentar Cecília. Tudo bem, Cecília? Tudo bem, Luciana? Que saudades! Quanto tempo que eu não te vejo? Prazer imenso estar aqui. Você tá linda de amarelo. Ah, então é pra dar sorte, né? Amanhã, Brasil todo. Vamos lá, vamos começar nosso desfile? Vamos começar nosso desfile. Então, me ajuda a narrar? Ajuda. Então, vamos começar. Posso chamar? Vamos embora. Vamos embora. 1, 2 e... Gislene! 1,74m. 1,74m. A Gislene pesa 56kg, custo 87kg, quadril 94kg, cintura 63cm. Silvio, eu quero ouvi-lo. Nossa, vem cá. E essa peça verde Brasil? Verde Brasil, é um bode todo em tule verde. Vem cá, isso aí agrada se ganhar ou se perder, né? Porque se perder, o homem pelo menos vai chorar as mágoas. Não, aí não tem derrota. Aí não tem derrota. O que é que tem aquela fitinha ali atrás, aquela borboletinha ali atrás? É um lacinho amarelo para ficar o verde amarelo. Isso aí, tá lindo, tá bom? Mas a Uruna está no começo da descida. Exatamente. Tá narrando bem aí o negócio, né? Vendo. Você viu, né, Narizinha? Isso é para arrebentar o futebol. Vamos lá, vamos lá. Mas aí é segunda. Mais outra? Vamos. Chama outra. Vanessa. Vanessa. Desfira a Vanessa a altura de 1,76m. Ela pesa 58kg. Bem pesados, hein, homem? Custo 89. Nossa. Quadril 95. Quadril 95. Ela vai tirar a camisola agora. A cintura 63. Deus do céu. Lá no interior a gente chama de cinturinha de pilão. Essa Vanessa aí está bem na fita, né? E tem uma fitinha na tarde também, olha lá. A fitinha amarelinha na frente e atrás. Olha, lembrando que amanhã é dia dos namorados. Os rapazes que forem assistir o jogo e fingir que não é dia dos namorados para dar o cano nas meninas, não vai rolar. Essa é a inspiração, né? Então, é dia dos namorados. Vocês podem comer. Nossa, que corpo que essa moça tem. Linda. Com a minha experiência, eu tirava aquela fitinha de lá. Essa é a Vanessa? 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 Vanessa, eu diria pra você que jogaria em várias posições. Vai chamar outra? Chama, mas com esse bumbum eu ficava só nessa. Ana Vongal. Ana Vongal. Olha aí. A Ana também é bem bonita. Muito bem. Ana Vongal, 1,77m. Diria pra vocês, de um péssimo caminho. 60 quilos. Busto, 90. Quadril, 98 de quadril. Interessante, hein? E cintura, 66 de cintura. Que saudades, Ana. Tá linda com você. Que saudades, Ana. Maricinha, deixa eu entender uma coisa. Você tem namorado? Tenho. Amanhã é dia dos namorados, ele vai ignorar que o dia dos namorados tá acontecendo pra não te dar presente porque vai assistir o jogo? Pois é. Eu acho que o dia dos namorados tinha que trocar, né? Eu acho, por exemplo, você gostaria de ganhar uma lingerie, não gostaria? Com certeza. E aí, os caras ficam tudo assistindo o jogo, eles não vão dar nem bola pras namoradas. Não, engano seu que não vai namorar. Qualquer de namorado? Como é que fica o dia dos namorados? Não, engano seu, querido, que vai assistir o jogo. Tem que trocar. Não, dá uma olhada nas lingeries com esses corpitos, mas não é? Ai, eu quero todas. Tem que torcer com ele, né? Mas e o presente? Vem que horas? Pois é. Próxima. Vamos lá. Essa eu chamo. Letícia. Altura 1,75m, pesando 55kg. Pusco 88. 88, quadril 94, cintura 64 e o gosto de brasileira, né? Ó, ó, ó. Essa aí é a preferência nacional. Era o verde, agora o amarelo, né, as cores da bandeira. A gente começou com o verde, agora o amarelo com a letícia. A cara do senhor Luiz. Não, essa... Alguma coisa. A seleção francesa e a holandesa não entrariam em campo. O que é que você vou passar? Aí o alemão. Vou passar o pegados? Olha, aqui eu acho que é meio que geral. Alemão, holandês, italiano. Não, não entra em campo. Isso aqui representa o nosso Brasil, né? Exatamente. É linda, maravilhosa, da cor da bandeira brasileira. Da cor do pecado. É, é, é. Luciana, repara que elas estão todas usando joias, com pedras brasileiras, do Fabrício Genoni, olha que a gente caprichou na produção hoje. E a mulherada tem que usar uma calcinha amarela pra ir lá pro jogo, pra assistir, pra dar sorte, né? Pra dar sorte. Não é verdade? É verde e amarelo, tem um latinho verde agora, olha lá. Vamos lá, e a próxima? A próxima? Fabiana! Não, não é. É a Carine. É a Aline? Carine. Carine, pulou? Carine, senhor. Carine. Carine e Cristina. Carine e Cristina. A Carine... Carine e Cristina. A Carine é a única moça que é... 1,74. Mentira dela. 56 quilos. Mais alta. 87 de busto. Quadril 94 e cintura 63. Tá mentindo, a Carine é mais alta. É mais alta. Ela é enorme, ela é enorme. Carine, quanto é que você tem de altura? 1,81? 1,82. 1,82. 1,84 aonde? É só até o pescoço que serve de medir a cabeça. É, é grandona, hein? É cheia de babado, olha lá. Eu sei que ela é a única alta que eu deixo de estar no meu programa. Olha, tem três fitinhas lá atrás, olha lá. Três lacinhos. Ela é do babado, tá? Três lacinhos. Isso é homenagem a você, Silvio. Não é, só que... Olha, e na frente também. Ó, também. Por que que ela tem três e as outras tem uma só? Porque ela é mais alta. Ah, é porque tem muito babadinho nessa calcinha, então precisa de muito lacinho. Agora, pensa comigo, Narizinho. Quanto essas mulheres lindas passando ali na frente do time oposto, né? Que é a Croácia, né? Sim. Aí eles não vão fazer gol nunca. Tem que ficar botando as coisas no gol deles. É a nossa seleção aqui. Nossa seleção feminina. Tem Croácia. Que nem eles fazem no jogo de basquete nos Estados Unidos, que bota aquelas coisas pra distrair quando o cara vai marcado. Sabe, que fica... Sim, sim. Então você tem que fazer isso com as meninas. Botar só mulher bonita, assim. Isso nunca vai ser pra gol. E aí que eu chego lá em casa e falo o quê? Não é pra não ser o gol, não. No gol lá do jogo, meu. Ah, bom. Porque não é pra ser o gol, você tá com as mulheres lá na casa dele, maluco. Não, o babado dela é legal. Fabiana agora, vamos lá. Agora vem a Amanda. Não, é a Fabiana. Agora vem a Fabiana. Ele pulou duas. Altura 1,74 m, 57 quilos. Busto 89. Quadril 95. De cinta liga, não tinha olhado, hein? Cintura 63. Agora eu senti alguma coisa, uma firmeza. Vocês não sabem tirar isso, não. Eu vou botar pra você. Tudo bem, Fabiana? Eu sou neto, Fabiana. Tá bonita também. Tava com saudade de vocês. Tava com muita saudade também, Fabiana. O que você tá falando? Não é. Hein? Narizinho, homem pro tarado, né? É, né? Brincadeira. Pode ver o homem. Narizinho, amanhã você vai estar usando verde amarelo? Você sabe o que é? É que homem não aguenta. Pois é, será que eu vou distrair meu namorado? Você botar uma dessas assim? É que homem não aguenta essa meia aí. É, essa meia pra tirar da outra barra. É, esse é o homem não aguenta essa meia. Não aguenta fazer, não. Então se eu quiser, se eu quiser matar meu marido, eu boto uma meia dessa. Será que vai? Ele é meu patrão, mas você arrebenta ele. Será que vai? Que horror. Muito interessante. Mas tá bonito, hein? Tá lindo, né? E eu gosto desse tom de azul também. Esse cor seco, esse tom azul. Aí nós chegamos no tom azul da bandeira, né? O verde, amarelo, agora o azul. Nesse cor seco, ele é todo bordado. Não, e lembrando aos namorados que eles não podem dar a louca. Eu vou botar ali pras meninas. Não pode dar a louca e falar que tá assistindo o jogo e esquecer do presentinho, né? Não entendi. Dia dos namorados. Mas você já esqueceu. Encalhada. Tava pensando mais no jogo que até esqueci dessa data. Não ando comemorando. Meu, quem aqui tem namorada? Só. Vai casar? Vem pra cá, Fabi. Deixa eu entender. Você vai casar? Você vai deixar o seu futuro marido esquecer do dia dos namorados amanhã? Imagina. De jeito nenhum. Como eu também não vou esquecer, né? Você, a mulher nunca esquece. Quem esquece são eles. Desculpa, né? É. Esquece. O meu não esquece, normalmente. Esquece aniversário de namoro. Agora, dia dos namorados. Aniversário de namoro? Nem sabia que tinha isso. Meu Deus. Aline. Ali, um metro e setenta e quatro, cinquenta e seis quilos, oitenta e oito. Quadril noventa e três, cintura sessenta e dois. E essa, pra mim, foi a melhor. Meu, Geri, desculpa, porque tem tudo. Tem azul, verde, amarelo. Tem a alcinha. Linda. Olha essa. Eu gostei dessa. Sabato bonito, hein? É uma verdadeira bandera. Essa e aquele primeiro, pra mim, foram os mais, assim, irresistíveis, né? Ele, na base, essa tá bem bonita. É o seguinte. As outras, predominou o verde e amarelo. Essa aqui tem a bandeira inteira. Tem a bandeira inteira. Aqui, a cordão também. Faltou o branco da bandeira. Faltou só o branco. A branquinha é ela. Ela é branquinha. É, já. Branquinha. Não, mas esse sutiã tá lindo. Aí dá pra customizar, porque já vem pra virar uma bagunça. A mulherada é pelada, com o sutiã de fora. O Brasil é a bagunça. A vaca, porque aqui tudo é festa, né? Se o povo amanhã aprender a ficar um pouco assim, vamos fingir que todo mundo aqui é educado. Calma, paz. Vamos mostrar um Brasil bonito aí pros gringos, né? Aí deixa a mulherada ficar pelada, que anima, né? Anima, anima. Pelada, anima demais. Amanda. Amanda. 1,76m. Peso 60kg, busto 87, quadril 98, impressionante, e cintura 63, uau. Narizinho, você vê que quanto maior, ela impressiona mais, né? Ah, quanto maior, pra homem, melhor, né? Mas realmente ela impressiona, né? E o corpicho tá todo de branco. Que linda. Não, vem cá, mas ela tá aparecendo, ela tá, eu tô com um pouco de medo dela, porque ela tá meio que com a cadeira da França, se botar um vermelho, ela sai correndo. Não, não, tem os lacinhos aqui. Todos os lacinhos, gente, amarelo. Ali tem ela assim, se botar um vermelho, ela sai correndo. Porque eu tava naquela copa lá, que teve lá na França, então eu vi, me traumatizado. Não, não, não tem coisa melhor e a menina que... Lacinho azul. Agora a Fernanda. Fernanda. 1,73m, 54m, 88m, quadril 92m, cintura 64m. Nossa, essa também tá bem. Essa veio com o rodo de bolinha, né? Adorei. Ó, essa só bota o negocinho ali na perna, não é azul. Aí essa vem até com a liguinha, com o verde e amarelo. Vem Brasil também, né? Por que que ela vem de liga essa aí? Só ela vem de liga? Por quê? Ah, não sei. É, cada uma tem uma coisinha diferente, né, Silvio? Não pode colocar, a mulher não gosta todas iguais. Cada uma tem que ter um toque diferente, é. A lingerie dela tem a liga acompanhando os lacinhos da mesma cor. E cada lacinho, não sei se dá pra ver daí, tem um coração ali na calcinha e na frente do sutiã também. Na calcinha e no sutiã, um coração, um sorvete e amarelo. Tem coração? É, um coração. Vai lá ver, vai. Ele vai olhar de perto. Onde tem o coração? Calma, calma. Calma, calma. Não, calma aí não. Já basta eu caindo. Vou falar que você tá possuído também, hein? Aí também, na meia também tem coração. Vai possuir, calma. É dia dos namorados. Maíra, 1,73m, 57kg, 90 de quadril, não, 90 de busto, 91 de quadril e 67 de cintura. Aí a mulherada tá mandando bem. Essas meninas o tempo não passa pra ela. Meinha, né? Meinha. Mais uma meia, mais uma meia, mais uma meia, mais uma meia, mais uma meia branca. Essa aí tá no esquema. Isso aí é pro dia que ganhou a Copa, né? Exatamente. E pra comemorar é pra comemorar a taça. Você já quer aproveitar e dizer aonde os homens podem comprar isso? Olha, o nosso site é fluidelapassion.com.br. Telefone pra informações é 11-3751-3858. Nós também fazemos vendas pelo site. E agradecer novamente as joias maravilhosas do Fabrício Giannone. Amazô, viu, meninas? Olha, eu queria agradecer a todas vocês. E eu acho que aqui a gente tem um pouco de... Todo mundo do Brasil, todos os brasileiros que estão aqui retratados por essas belezas diferentes. E eu espero que vocês deem inspiração a todos nós, brasileiros, pra que possamos mostrar que somos educados, que sabemos ganhar ou perder e fazer um bom jogo. Muito obrigada, viu, meninas? Parabéns.